A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia realizou audiência pública em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em pauta, a importância da preservação da Pedra Grande e de seu entorno. O sinal de alerta é a possível instalação de um empreendimento minerário da Usiminas, a apenas 500 metros da localidade. A Pedra Grande está situada entre os municípios de Igarapé, Itatiaio Sul, Brumadinho e Mateus Leme. É uma formação rochosa de grandes proporções, superando os 1.400 metros de altitude. No local está a Serra Azul, com inúmeras nascentes e corredor ecológico, onde fica a sustentação do sistema Rio Manso da Copasa, responsável pelo abastecimento de água para 2 milhões de pessoas na Grande BH. Daniela é geóloga e moradora de Igarapé. Ela fez uma apresentação detalhando os possíveis impactos para a localidade e criticou a forma como se deu o licenciamento. O processo de licenciamento foi dado pelo Estado de Minas Gerais em janeiro de 2023. E a comunidade só foi informada em meados de 2023, quando a Usiminas foi começar a construção da estrada. José Roberto, conhecido como Zezé, é morador da comunidade de Vieiras, na vizinha Itatiaio Sul, um dos locais que deve ser impactado pelo projeto minerário. Ele disse que a exploração só não começou ainda, porque os moradores impediram o avanço do maquinário com os próprios corpos. Nós ficamos de prontidão na nossa estrada rural e quando as máquinas chegaram, nós não deixamos eles prosseguirem. Nós estamos inseguros porque nós não temos nenhum tipo de proteção. Embora o licenciamento dos impactos ambientais do empreendimento seja de responsabilidade do Estado, as prefeituras das cidades do entorno de Pedra Grande foram cobradas para que atuem na defesa de suas populações. Uma certidão de conformidade ambiental emitida por Itatiaio Sul em favor da empresa mineradora foi objeto de questionamentos na audiência por parte das deputadas e do público. Essa análise ou não da certidão, se ela foi ilegal ou ilegal de conformidade, também está em análise jurídica, não somente pelo município de Itatiaio Sul. Então o Poder Judiciário também, no uso de suas competências, está fazendo essa intermediação e análise desse documento. Outro elemento em compasso de espera são definições sobre as contrapartidas da Uzi Minas pelo direito de exploração em Pedra Grande. A gente tem atuado em conversas com a empresa para tentar viabilizar um acordo que permita a criação de uma unidade de conservação que proteja a Pedra Grande. Além de realizar visitas técnicas e audiências públicas, a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento da reunião aqui em Garapé, abriu uma frente de iniciativas contra a exploração minerária em Pedra Grande. Já foram feitas denúncias ao Ministério Público Federal e ao MP de Minas sobre possíveis ilegalidades no licenciamento ambiental do projeto minerário. Também foram feitos pedidos de tombamento do local como patrimônio histórico, artístico e natural. Além disso, a parlamentar apresentou dois projetos de lei ainda no ano passado, pela criação do Monumento Natural e do Parque Estadual de Pedra Grande. A Pedra Grande é muito importante para Minas Gerais, não só para a população de Garapé, de Itatiaio Sul ou Matheus Leme. Nós faremos visitas técnicas em outros territórios aqui de Garapé, demonstrando já os impactos do que essa atividade minerária predatória tem feito. Faremos audiência na Comissão de Cultura para debater a necessidade do tombamento pelo IFAM e pelo IEFA. E também faremos discussão na Comissão de Meio Ambiente, demonstrando a importância dos projetos de lei que eu apresentei.